E o Grêmio ganhou neste sábado na estreia do Diego Costa, foi a grande atração na Arena Grêmio, neste sábado ganhou por 4x1 diante do Guarani de Ijuí, mas quem abriu o placar foi Pavon, Pavon abriu o placar no começo do jogo e Wilson Júnior empatou ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Grêmio foi arrasador, detonou, marcou 3x4x1 para o Grêmio, agora o Grêmio vai pegar o Brasil de pelotas nas quartas de finais, como fica? O Grêmio não muda a posição no fim da rodada, mas com 23 pontos em segundo lugar nas quartas de finais, a grande atração na tarde deste sábado foi Diego Costa, e Diego Costa marcou um golaço, olha o golaço, E também a vitória do Inter Nacional sobre o Juventude, lá no Alfredo Giacone, Inter agora se garantiu na primeira posição, e vai enfrentar São Luís, é isso aí, espero que tenha gostado do vídeo, Os créditos ao programa Troca de Passos do Esporte TV da Globo, não esqueçam também de deixar seu joinha, seu gostei, para dar uma força para o canal, se inscrever, e vamos para o vídeo? É, o Grêmio não começou muito bem o jogo, tem esse atleta que está jogando demais, que é o Pavon, chegou e já encaixou no time, está numa excelente forma física e técnica, ele é a referência ali do ataque, junto com aquele menino Gustavo Nunes, que atua pelo lado esquerdo, mas o Guarani conseguiu equilibrar o jogo. É, o Grêmio chegou a sofrer um empate, né? Sofreu um empate ainda no primeiro tempo, foi para o intervalo com esse empate, então foi um Grêmio que, por qualidade técnica, conseguia envolver um pouco mais, mas também com fragilidades defensivas. E o estreante aparece aí no meio da área, não participa do gol, mas a gente está vendo aqui atrás o Diego Costa, né? O Diego Costa participou pouco, né, do jogo, ainda precisa se encontrar com os companheiros, né, Jéssica? É, na reta final ele começa a criar um pouco mais, antes dele sair, que ele foi substituído, ele começa a criar um pouco mais ali junto com o Pavon, começa a se procurar, ele e Pavon, que eu acho que é uma dúvida que pode render bastante, então ele começa a cair um pouco mais para o direito. E é normal também que precisa de tempo para se encaixarem, né? Exato. Aí o jogo começa a ficar favorável para o Grêmio, porque quando volta no intervalo, rapidamente vira o jogo, né, abre 2x1, e aí fica mais tranquilo, aí realmente o Guarani já não consegue mais encaixar suas ações ofensivas, o Grêmio vence na qualidade que tem, principalmente da parte ofensiva, mas é mais um jogo em que mostra algumas dificuldades defensivas que o Grêmio tem, espaçamento no time, um time muito espaçado, uma linha de defesa que não consegue fazer uma linha alta o tempo todo, porque não tem recuperação, pela característica dessa linha defensiva do Grêmio, que é uma linha mais pesada, então nem sempre joga com a linha alta, porque tem medo de não conseguir fazer essa recomposição, ou pegar caso um jogador do adversário escape, então fica aquele espaço entre meio e defesa, é uma dificuldade que o Grêmio tem, o Renato vai ter que ajustar isso para o Brasileirão. O Inter tinha um confronto mais pesado, só que já estava com a vida resolvida, né, então levou os reservas para enfrentar o Juventude em Caxias, e mesmo assim venceu o jogo. E aí está uma característica, se for ver, mesmo jogando com os reservas, ou a maioria deles, o Inter tem produzido também com esse time alternativo muito bem, Barreto, isso realmente é a maneira, você percebe, eles muito confortáveis com a questão de ter entendido o trabalho, está todo mundo em sintonia, e a maneira de jogar do Kudê. É um time que gosta de ser ofensivo, né? É. O Inter gosta de ser ofensivo. Mudou os jogadores, ele ficou com o time mais forte de volantes e tudo, o Wesley, que acabou de chegar, faz um gol que também acaba sendo importante para pegar confiança, mas ficou com o time realmente conseguindo produzir bem o Juventude, tem uma bela equipe. É, o Juventude não está fazendo o mesmo futebol que a gente viu em 23, né? E que esperava, é, a mudança de treinador, enfim. É, está custando, é encaixar também, mas jogar no Alfredo Jacone é sempre complicado. Aí... Mas o Inter, ele mostra de novo a eficiência, e que realmente está nesse sentido encaixado, assim. O do jogo do Grêmio que eu não falei, eu acho legal, importante o gol e o jogo do Jeromel, para que ele também volte, ficou muito tempo fora, até que retome ritmo e tudo, também acaba pesando, acaba pesando um pouco. E esse goleiro do Inter também foi, acabou se achando, aí ele está vindo super bem, enquanto o Roche não joga, né? O Inter vai pegar o São Luís pelas quartas de final campeonato, que hoje está com um regulamento diferente, né? Agora tem um jogo único de... É, vai para as quartas de final. Antes era para a semifinal, agora classifica para as quartas. Então tem um jogo a mais. É só um jogo às quartas, né? O Inter com essa vitória... Tem gente que chama de mata, né? Porque não é mata-mata. É, só mata. Eu acho engraçado esse negócio, porque não mata duas vezes, não mata-mata-mata. Mata uma vez só, né? Mas enfim... Não, onde que surgiu esse mata-mata? Não, onde que surgiu isso? São coisas que você... É porque você mata ou mata, é... É, vocês na imprensa inventam esses termos aí, depois... Você mata ou morre, né? É. Mas um dos jogos não precisa matar, né? Então, de repente, você pode pendurar para amanhã, né? O Inter, se chegar até a final, vai decidir em casa, né? Fazer a segunda partida, não virar isso, que é importante. Se chegar até a final. É, e outra, para quem quer decidir em casa, pode, a provável chance de ter Grenal na final. E você poder decidir, desse tempo de domínio ali do Grêmio, desses anos, todos esses últimos seis anos, né? Então, acaba sendo importante. Muito bem, estamos chegando ao fim desta edição.